Seria possível construir uma arca pra abrigar todos os animais do mundo inteiro? E olha, eu não diria nem só animais, mas todas as formas de vida do planeta. Isso seria possível? Bom, a história da Arca de Noé nos apresenta exatamente essa ideia de uma estrutura colossal capaz de abrigar todos os animais da Terra durante um dilúvio. E assim, mesmo sendo uma ideia curiosa, digamos, ela ainda levanta muitos questionamentos sobre a logística de uma embarcação dessas, além das implicações pra nossa compreensão do mundo natural. E só pra deixar claro, nós ainda não temos provas de que esse evento do grande dilúvio de Noé, de fato, aconteceu, mas nós podemos hipotetizar aqui as consequências desse evento, caso ele acontecesse. Será que a gente conseguiria construir uma arca capaz de salvar todas as espécies de uma inundação global? O que seria realmente necessário pra recriar esse feito de botar todos os seres vivos do planeta? Bom, eu acredito que se a gente for realmente levar a sério essa ideia, eu acho que o nosso primeiro passo do nosso planejamento seria definir quantas e quais espécies de animais seriam salvas. Mas esse é um problema. Porque na verdade, pra ser sincero, nós nem sequer sabemos quantas espécies existem no mundo. E nós parece que ainda estamos distantes dessa resposta. Afinal, é muito bicho, bicho. A identificação, denominação e classificação dos seres vivos começou há muito tempo, mas a coisa mudou no século XVIII, graças a um naturalista sueco chamado Karl von Linné. O nosso Linnéuzinho. Linnéuzinho! Linnéu propôs uma forma eficiente de catalogação dos seres vivos, um sistema que é utilizado até os dias de hoje. Linnéu tinha a ambição de nomear e descrever todos os tipos conhecidos de plantas e animais. E, pra ser sincero, ele conseguiu, de fato, nomear muitas espécies. Foi Linnéu que deu, por exemplo, o nome da nossa espécie, Homo sapiens. Assim, em 1735, ele publicou a sua obra Sistema Natura, que mudaria a forma como seres seriam classificados. Antes desse sistema era meio que uma bagunça, porque os nomes das espécies, por exemplo, eram compostos por muitas palavras. Era quase como se fossem frases, o que acabava dificultando um pouco as coisas. Porém, Linnéu mudou tudo isso e, desde o século XVIII, a identificação e classificação dos seres vivos progrediu bastante e muitas espécies foram descritas e catalogadas de acordo com o sistema que Linnéu propôs. Inclusive, ele mesmo costumava dizer que o que Deus criou, Linnéu organizou. Pois é, então, foi assim desde então que os esforços pra tentar organizar os seres que habitam a Terra, descrevê-los, categorizá-los e definir as suas relações de parentesco nunca pararam. E descobrimos bastante coisa. O número de espécies que são descobertas todos os anos aumenta de forma espantosa. Cerca de 18 mil espécies novas são descritas todos os anos. Por exemplo, dentre as principais descobertas do ano de 2023, de acordo com o portal da Mongabay, estão uma tarântula de cor azul iridiscente, um camaleão pigmeu e uma espécie de sapo silencioso. Isso é diferente. O número total de espécies já descritas e catalogadas chega a um número impressionante de mais de 2 milhões. Sendo destes, mais de 1 milhão de insetos, 11 mil aves, 11 mil répteis, 8 mil anfíbios e 6 mil mamíferos. E o detalhe aqui é que as estimativas de espécies existentes, não só as que a gente já conhece, chega a um número ainda mais impressionante. Cerca de 9 milhões de espécies potencialmente existem nesse planeta. É bastante coisa. Isso significa que conhecemos menos de 20% da nossa biodiversidade. E esse acaba sendo o nosso principal complicador. Porque assim, se nós nem conhecemos toda a nossa biodiversidade, como é que nós podemos tentar salvá-la? É possível que muitas espécies sejam extintas antes mesmo da gente ter a oportunidade de conhecê-las. E isso é meio triste. Mas já que a gente está trabalhando com cenários hipotéticos, de qualquer forma, então vamos supor aqui que nós já conhecemos e descrevemos todas as espécies do mundo e sabemos exatamente onde encontrar cada uma delas. Mas ainda assim pode ficar aquele questionamento de que, mesmo assim, a gente ainda precisa salvar todas as espécies. E assim, eu sei que existem muitos animais que a gente não gostaria de colocar nessa arca. Tem uns que são meio irritantes. Mas acontece que mesmo aqueles animais que são muito feios, chatos e repugnantes, podem ainda assim ter um papel muito importante no ambiente natural em que eles vivem. É necessário sempre considerar o papel ecológico de cada animal e também as interações que eles têm com outras espécies. As estratégias de manejo de fauna, como nós estamos discutindo aqui, hipoteticamente, devem considerar não somente os indivíduos, mas sim toda a teia de interações entre as populações. As baratas, por exemplo, podem, assim, ser desagradáveis, mas ainda assim são de extrema importância para decompor a matéria orgânica, auxiliando a ciclagem de nutrientes, além de serem uma importante fonte de alimento para outros animais. Infelizmente eu tenho que dar esse braço a torcer para as baratas. E já os parasitas ajudam a controlar o tamanho das populações dos seus hospedeiros. Ou seja, cada espécie tem uma importância, mesmo que a gente não consiga ver ela logo de cara. Então acaba ficando aquela coisa, né? Porque querendo ou não, gostando ou não, nós precisamos dar uma vaguinha para essas espécies desagradáveis também. Todas as espécies merecem uma vaga na nossa arca. Certo, então, tudo bem. Nós conhecemos todas as espécies do mundo inteiro e nós definimos quais que são as que devem ser salvas pela arca. Agora o próximo passo seria delimitar quantos indivíduos de cada espécie seriam necessários para recolonizar a terra com sucesso. O que pode ser um pouco mais complicado do que parece. Na sua história, Noé planejou um casal de cada espécie. Algo que pode até dar certo, mas também é um pouco, pra não dizer muito, arriscado. Porque você ter apenas um casal de cada espécie faria com que parentes próximos eventualmente tivessem que se reproduzirem entre si. O que não é muito legal. Afinal, com apenas um único casal, os filhos deles não teriam opção se não se reproduzir com seus irmãos. Não é legal. Isso então acaba diminuindo a variabilidade genética da população, aumentando as chances da prole ter doenças e também problemas genéticos. E além de tudo isso, temos que considerar também a taxa de mortalidade e natalidade de cada espécie. Porque, assim, imaginem que nós colocamos somente um casal de zebras na nossa arca. E passado o dilúvio, nós soltamos esses animais de volta aos seus ambientes naturais. O que você acha que iria acontecer? Essas zebras poderiam ficar lá, felizes, pulando, passeando pelas planícies da África. E aí os leões, que também foram soltos da nossa arca, instantaneamente iriam caçar as zebras. Afinal, eles precisam comer também. Aí, nesse caso, o negócio é da zebra. Porque os nossos amiguinhos listrados seriam extintos. Triste. Com isso, podemos dizer, então, que as interações entre as diferentes espécies devem ser levadas em consideração também. Os animais são seres heterotrófos. Ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento. Que é diferente das plantas, que conseguem fazer fotossíntese e, assim, produzir a sua própria energia a partir do sol. E alguns animais, como é o caso dos herbívoros, se alimentam diretamente das plantas. Mas outros, como os onívoros e carnívoros, precisam consumir proteína animal. O que significa que eles caçam para comer outros animais. Normal. A mortalidade dos animais é algo comum na natureza. É algo natural. E salvar apenas um casal de cada espécie pode não ser o suficiente para salvá-la da extinção. E em matéria de reprodução, outras coisas ainda precisam ser levadas em consideração. Imagine que tenhamos selecionado uma abelha operária e um zangão para se reproduzirem na nossa arca. Nós teríamos cometido, então, um erro gravíssimo aqui. Porque, muito provavelmente, eles não iriam conseguir se reproduzir. Uma falha grave. As abelhas operárias são fêmeas estéreis. Elas não se reproduzem. Quem tem a função de reprodução e de manter a colônia viva é a rainha. As operárias, na verdade, têm outras tarefas. Como coletar néctar, produzir mel e cuidar das larvas. Além de defender a colônia. Ou seja, tudo isso quer dizer que a gente precisa conhecer minimamente como cada animal se reproduz. Para nós termos sucesso no nosso programa hipotético de conservação com a arca. Afinal, alguns erros podem acontecer né. Porque quem nunca viu aquela ilustração famosa da arca de Noé com dois leões machos a bordo? Se Noé realmente tivesse feito isso, seria realmente o fim dos leões. Uma tristeza. Aí também não quer dizer que esse casal de leões tenha sido triste né. Eles podem ter sido muito felizes juntos. Tá ok, certo. Então agora nós definimos as espécies que nós vamos salvar. E estabelecemos também algumas regras sobre o número de indivíduos de cada espécie. Então o nosso próximo passo agora seria projetar o espaço que eles vão ficar dentro da arca. O local que cada espécie ocuparia. Para acomodar todas as espécies, precisamos levar em consideração um conceito muito importante em ecologia. Que é um conceito chamado de nicho ecológico. O nicho ecológico é uma ideia que se resume a tolerâncias e necessidades de um indivíduo ou espécie. Para que ele consiga cumprir o seu modo de vida. É uma ideia que pode parecer meio abstrata, mas ela resume todas as necessidades ambientais de uma espécie. Para que os indivíduos de uma espécie sobrevivam, eles devem estar em um local que tenha condições ambientais dentro de limites aceitáveis. Além de ter todos os recursos que eles precisam. Então um recinto apropriado deve realmente incorporar todas essas condições ambientais e recursos. Deve ser desenhado de acordo com as necessidades de cada espécie. Afinal, espécies diferentes possuem nichos ecológicos diferentes também. Não dá para botar um boi na água e um peixe no pasto. Ah, mas e um peixe boi? Bom, aí nesse caso eu tenho que tomar cuidado para nos confundir. Ok, então como você já pode ter percebido, o nicho ecológico de uma espécie é composto por várias variáveis. Várias dimensões. E é por isso que nós chamamos de multidimensional. Veja a temperatura, por exemplo. A temperatura é apenas uma dimensão do nicho ecológico de um organismo. Outras condições de existência podem incluir coisas como umidade, pH, tipo de substrato ou de solo. Pode ser muita coisa. Veja aí uma minhoca, por exemplo. Lá ele. Uma minhoca precisa de um substrato mole para poder se enterrar, que não seja tão compacto e nem tão molhado. Mas ainda assim elas precisam de uma alta umidade em torno de 80%, já que elas respiram através da pele e não podem ressecar. Ou seja, um substrato não pode estar completamente seco. É um negocinho meio específico. Além disso, o pH deve ser neutro, em torno de 7 mais ou menos. E a temperatura deve ser agradável, por volta de 25 graus Celsius. As minhocas são exigentes, vai fazer o quê? Então, com base em todas essas condições, nós teríamos que recriar um ambiente que minhocas possam sobreviver na nossa arca. Isso somente, é claro, para as minhocas. Porque as outras espécies vão precisar de outros ambientes com outras condições. Por exemplo, fazendo uma comparação bem esdrúxula, o recinto dos ursos polares teria que ser bem diferente daquele das minhocas. Não só numa questão de tamanho, mas também em relação às variáveis físicas e químicas dele. A temperatura teria que ser próxima ou abaixo de zero, um substrato que seria duro. Idealmente com uma área com água, para que eles pudessem mergulhar. Mas esse, claro, é um exemplo óbvio, afinal é esperado que o nicho ecológico de minhocas e ursos polares seja bem diferente. Mas vamos agora fazer uma comparação não tão esdrúxula assim. Vamos pensar no urso panda, que é parente relativamente próximo do urso polar. Ambos são da mesma família, a ursidae, mas tem necessidades completamente diferentes. Afinal, um vive no norte e se alimenta de outros animais, como focas, e o outro vive em florestas, com densos bambuzais e se alimenta de plantas. Mesmo sendo parentes, as condições ambientais e os recursos que eles precisam são bem diferentes. E cada recinto deve incorporar essas diferenças. Pois é, e falando de recursos, o que será que essa galera toda iria comer? A nossa arca teria que incluir alimento para milhões de animais. E suficiente por muitos dias. Na história da Arca de Noé, o dilúvio durou 40 dias. E pra alguns animais, como as cobras, é até fácil sobreviver durante longos períodos assim, sem comer. Em jejum completo. Mas a grande maioria precisa comer regularmente. Principalmente aqueles animais pequenos com o metabolismo acelerado. Imagina um beijaflu aí. Mas falando sério, se esses animais não forem alimentados adequadamente, eles podem desenvolver sérios problemas de saúde ou até mesmo morrer rapidamente. Sem contar que se o objetivo for recolonizar a terra, os animais precisam não apenas sobreviver, mas também ter energia e saúde pra isso. Tem que ter um mínimo aí pra galera ficar bem. Então nesse caso a Arca deve incluir também suprimentos para todos os animais. O suficiente para um período superior ao mês. Seria até um dilúviozinho rápido, né? Certo, mas então vamos supor que nós já planejamos tudo. O número de indivíduos de cada espécie, o recinto de cada um e os suprimentos pra alimentar todo mundo. E aí enfim, chegou a hora de finalmente colocar todos eles dentro da Arca. Mas e agora? Bom, nesse caso a gente precisa então esperar a chuva chegar. E aí depois de tá tudo molhado, a gente pode curtir a viagem de volta ao mundo, né? Ficar ali naquele barco gigante. Aproveitar um pouco. Essa seria uma volta ao mundo pra se divertir. Mas nós, além dessa volta ao mundo, precisaríamos dar uma outra por obrigação. Porque nós precisamos salvar as espécies. Uma volta ao mundo também teria que ser feita na hora de liberar todos os animais. Cada espécie deverá ser libertada no seu local de origem, onde a gente encontrou elas. Caso contrário, teríamos um número gigante de espécies exóticas potencialmente invasoras. E isso é um problema grande. Espécies exóticas são aquelas espécies não nativas. Ou seja, que foram introduzidas em um novo território. Uma região diferente da sua área de distribuição natural. Muitas espécies exóticas não conseguem se estabelecer e se adaptar a um novo território. Principalmente porque esse novo território, bom, ele pode ser muito diferente da região de origem daquela espécie. Então, justamente por não ter aquelas condições ideais como temperatura, pH, umidade ou recursos alimentares. Tudo isso faz com que a vida seja mais difícil nessa nova terra. Porém, pode ser que os invasores tenham sorte. Algumas espécies exóticas podem ter, simplesmente, sorte e invadirem um ambiente que, por acaso, é ótimo para elas. Essas espécies podem, então, prosperar em um novo ambiente. Talvez até mais ainda do que no seu ambiente original. Isso normalmente acontece quando o seu local de origem e o novo local são relativamente parecidos. E quando a espécie exótica encontra alimento com facilidade. Muitas delas não têm predadores naturais no novo território e, assim, acabam tendo um alto crescimento populacional. E quando isso acontece, as espécies invasoras representam uma série de riscos, incluindo prejuízos econômicos. Elas podem modificar um ambiente invadido e competir por recursos, como alimento e espaço, com as espécies nativas. No processo de invasão, os animais exóticos usam os recursos que seriam das espécies nativas. E, com isso, as espécies nativas ficam em desvantagem e acabam, muitas vezes, sendo extintas. O que é um problema bem sério. Infelizmente, as espécies invasoras geralmente não desempenham o mesmo papel ecológico que as espécies nativas. E isso acaba agravando ainda mais os problemas, podendo até mesmo, sei lá, causar uma cascata de extinções por causa disso. É um caos. Não é à toa que a invasão biológica é a segunda maior causa de perda de biodiversidade no mundo inteiro. Atrás apenas do desmatamento. E aqui no Brasil, temos muitas espécies invasoras que causam prejuízos e desequilibram os nossos ecossistemas. É um negócio complicado. Certo. Então, com base em tudo isso, vamos agora voltar pra nossa arca. Imagina o tamanho do caos que seria, depois do dilúvio, a gente apenas abrir as portas da arca e soltasse todas as espécies no mesmo lugar. Não ia dar legal. Espécies que nunca existiram juntas passariam a competir pelos mesmos recursos. Outras seriam caçadas e comidas por animais que elas nunca nem viram antes. Seria um filme de terror com somente alguns sobreviventes pra contar a história. Seria uma disputa com poucos vencedores. E assim, já que dentro desse cenário hipotético, a nossa intenção é justamente a conservação das espécies, a gente deveria evitar a todo custo esse tipo de cenário catastrófico. Deveríamos evitar um cenário de bioinvasão e devolver cada espécie para o seu respectivo ambiente pra que elas possam desempenhar os seus devidos papéis ecológicos. Tá, mas então você que chegou até aqui já deve ter percebido e concluído que a construção de uma embarcação pra salvar todas as espécies do mundo parece difícil? E é mesmo. E é porque até agora só discutimos sobre os desafios do ponto de vista da biologia. Mas tem algo mais. Para a ideia da nossa arca realmente dar certo, nós temos que levar em consideração como logística, a engenharia do negócio e, enfim, é uma coisa muito complicada. Por exemplo, só pra você ter ideia, o maior cruzeiro do mundo, o Icon of the Seas, tem capacidade pra transportar até 7.600 passageiros. Ele é 5 vezes maior do que o Titanic. E mesmo diante do seu tamanho gigantesco de 365 metros, será que o Icon of the Seas conseguiria abrigar uma população viável pra cada espécie de ser vivo desse mundo? Com certeza não. Possivelmente precisaríamos de uma ajuda, talvez até divina, digamos, assim como Noé, pra poder conseguir bolar um plano de uma arca que seja prática. O que é uma possibilidade bem remota, o que me faz ficar meio triste porque não dá pra salvar os animais de um dilúvio ou uma catástrofe global. Ou será que não? A verdade é que a gente não precisa de uma arca tão grande assim. Alguns cientistas estão trabalhando em soluções que remetem um pouco à ideia de arca de Noé, mas em uma escala menor, através da criação de bancos genéticos de animais. O que é bem incrível. A ideia é que, no futuro, esses bancos genéticos possam ajudar a clonar espécies ameaçadas de extinção, por exemplo. Algo que parece coisa de ficção científica agora, mas que pode ser, talvez, até bem real e necessário em um futuro não tão distante assim. Inclusive, é até possível ver esse cenário se aproximando no horizonte. Um projeto da Universidade Estadual do Ceará pretende clonar espécimes de veado catingueiro até o segundo semestre desse ano. Isso porque a população desse animal caiu drasticamente nas últimas décadas, levando à possibilidade de uma extinção da espécie. Então, embora a construção de uma arca para as espécies de animais, plantas e todos os seres vivos ainda ser um cenário hipotético, ela ilustra perfeitamente a importância de conhecermos a nossa biodiversidade para então preservá-la. Por isso, nós não devemos medir esforços para catalogar e descrever a nossa fauna e todos os outros seres vivos. Devemos estudar as necessidades e requerimentos de cada um e saber como elas se reproduzem. A pesquisa básica é parte fundamental para o planejamento e execução de programas de conservação. E assim, felizmente a Terra não corre riscos de passar por um dilúvio global e um futuro próximo. Mas ainda assim, os seres vivos têm sofrido uma série de outras ameaças mais reais, que incluem a perda de habitats devido ao desmatamento e poluição, as mudanças climáticas e também as bioinvasões. Cabe então nós, hoje, salvar e preservar o ambiente natural de cada espécie, para que elas tenham condições de viver e prosperar no futuro. Porque, afinal de contas, sabemos, no fundo, que seria inviável manter todas as espécies em uma única embarcação. Porque no fim do dia, sabemos que a verdadeira Arca é o nosso próprio planeta Terra.